No ônibus, no metrô, surgiu uma ideia do encontro criativo de um papo de elevador. Duas pessoas entram no elevador, o elevador cheio, aí... Pô, Marina é demais. Por que Marina é demais? Marina é um candidato presente que vai ganhar. Esse papo, né, pode acontecer no metrô, pode acontecer no ônibus, pode acontecer no elevador. São ideiasinhas, sugestões, no carro, na praça, no parque, vamos adiante. Aí tem algumas ideias de uso do espaço público, como fazer abraço, fazer esparal, etc, etc. Plantio de mudas na beira do rio, nós já estamos na página 25 agora. Aí, na página 27, a ideia de na casa. Na fachada, na janela, na varanda, uma série de outros espaços na casa. E aí sim, entram os materiais, alguns materiais com um pouco mais de destaque. Banner, faixa, placa, existência, o catavento no jardim, ou na varanda, ou na janela, etc, etc. Sugestões variadas. Tem até uma sugestão na página 29, no casamento. Cadê eles? Cadê o Rangel? Ah, o Rangel, aquele ali, e a Renata lá, no casamento. Bom, Pedro Belasco. Página 30. Página 30. Oi? Estou escrevendo junto com o bem casado. Não sei onde. Vem casado, Marina. Vem casado. Bom, aí na página 30, tem um elemento que é importante para nós. E eu vou pedir para o Pedro fazer a apresentação desse elemento. No mapa, no mapa muito, o site vai ter uma sessão, aliás, tinha, já teve, não tem mais, mas vai ter, porque foi remodelado, uma sessão chamada mapa, não sei ainda, mapa, onde vai poder geolocalizar, aliás, nós já estamos lá. Algumas pessoas que já recadastraram o CEP, o perfil de usuário do Ninho, já está geolocalizada, embora não acessível publicamente ainda. localizar no mapa da cidade, do bairro, da rua, casa de Marina e a gente. Esse vai ser um instrumento importante para poder informar aos agentes, quais são os agentes ao redor, colaboradores, possíveis de serem convocados para qualquer instituição. O Pedro vai explicar rapidamente aqui o funcionamento desse elemento. Então, eu estou responsável exatamente por essa demanda mega específica, que é o mapa. E se alguém tiver interesse em conversar sobre internet, e o que dá para fazer com tecnologia, na web, assim, eu estou à disposição. Vou estar aqui hoje amanhã. Então, aí vai ter uma rodada de oficinas e com certeza absoluta a gente vai falar um pouquinho desse mapa. Então, qual que é a ideia? A gente tem uma comunidade crescente, né? A gente tem lá, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas diariamente que se inscrevem no movimento. E, assim, isso não fica aparente, mas a gente tem uma série de informações interessantes que podem ser utilizadas para consolidar uma inteligência na forma de fazer essa conexão exatamente na internet com a rua, que é o que incomoda muita gente. E esse mapa, na verdade, ele é uma forma diferente de você visualizar e pontuar as pessoas que já são membros do movimento, que fazem discussões, que viram, mexem e acontecem lá dentro. Sim. A gente vai voltar para a gestão. Ah, legal. Quando terminar a parte do manual, aí você fica com o problema. Isso aí está aqui. Show. Bom, vocês vão ver o negócio funcionando. Eu estou perdendo os cabelinhos já, assim, porque eu me comprometi de lançar um beta hoje. E, assim, eu tenho muito pouco tempo para trabalhar nesse negócio. Eu estou sozinho lá naquela coisa de codificar e tal, que dá um trabalho danado. Mas, de novo, é uma maneira de você encontrar e referenciar informações que já existem, que já estão à nossa disposição lá dentro do site do NIMI, né? e orientar espacialmente esse negócio. É óbvio que o mapa não é a única opção. E as funcionalidades que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, que eu tenho certeza que vocês vão usar, não são as únicas possíveis. Então, eu queria deixar aberto um canal direto. No próprio site do mapa, seria legal se a gente pudesse ter também lá uma sessão de feedback para poder coletar impressões e eu preciso de gente para me ajudar a coletar e raciocinar em formas de se apropriar dessa ferramenta e de outras possíveis. Dá para mostrar um negócio lá, como é que é? Diga a pouco. Continua aqui, ó. Você não é com esse jeito todo discreto e tímido? Ele é o cara de tecnologia do movimento. E tem feito umas coisas incríveis para nós e a gente, né? Na verdade, não tem noção. Então, algumas coisas eu me gosto. O porquê que eu fico muito entusiasmado com as possibilidades que a gente tem é que, nessa lógica nossa, que não somos de campanha, não somos de partida, não temos recursos, a gente tem hoje tecnologias que as outras candidaturas, com muito dinheiro, não têm. O que o Peio está fazendo em relação aos mapas é coisa que a turma do Obama, o pessoal do Serra e da Dilma não tem, e que a gente está organizando. E que ele é muito simples no seu resultado final, mas que dá uma trabalheira para ele, claro. Mas para a gente conseguir, a gente já tem testado alguns, não foi confusão. Então, basicamente isso, eu moro aqui, aí você olha no mapa, tem seis, sete caras que também apoiam o Marina, que eu nem estava sabendo, que estão a dois quilômetros de mim, ou menos. Então, isso é uma grande ferramenta que daqui a pouco eu mostro. Uma outra que a gente está guardando aí para os momentos oportunos é o fato de que cada um que entra no movimento é convidado a convidar outras pessoas a entrar no movimento, certo? Não sei se vocês fizeram isso, mas também mandaram e-mails para outras pessoas. Então, a gente tem, somado a isso, mais ou menos 800 mil e-mails de pessoas que têm. Tem amigos que convidaram esses 800 mil e-mails, que a pessoa tem uma lista química, que a gente chama, que a gente está guardando. O pessoal da Dilma, por exemplo, está se matando para conseguir 500 mil e-mails de listas de militantes do partido e tal. A gente já tem 800 mil agora. A gente vai ter muito mais. Então, a gente também vai, daqui a pouco, começar a fazer ações. Então, eu queria só fazer essa colocação, porque o Pedro jamais diria que ele fica muito tímido, mas o cara é muito bom. Eu queria só aproveitar o que ele falou sobre o potência industrial da rede e te perguntar como é que a gente pode melhorar a questão dos presentinhos. Porque, por exemplo, é muito interessante você dar os presentinhos como estímulo para aumentar cada um o seu universo de amigos. E eu ainda não descobri quantos pontos eu tenho, porque eu só publicava o gratuito até agora. E eu queria usar outros lá, que são bem mais simbólicos. Vamos passar isso aí para a oficina que a gente vai falar, que a internet, que estou dispostando para conversar com vocês. Mas só, muito rapidinho, a gente usa o NING, que é um serviço comercial. E esses presentinhos são a implementação deles e é um jeito deles ganharem, fazerem recurso lá. Dizem esses créditos para presentinhos aí. Então, eu... É, são do NING. É, são do NING. É, para fazer a proposta da campanha. E isso é. Então, esse tipo de proposta, sugestão, a gente vai debater mais tarde, no momento apropriado. Obrigado.